E por último, mas não menos importante, é a possibilidade do uso do Inventor para criar peças parametrizadas que podem ser usadas dentro do InfraWorks. Então, eu por exemplo, aqui eu vou criar esse pilar e eu posso usar ele aqui, importar ele dentro do InfraWorks e usar ele como um pilar totalmente editável aqui dentro do InfraWorks. Então, é um pilar customizável, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, tá? Como usar, etc e tal. Mas é uma opção bem interessante para criar componentes de infraestrutura, tá? E isso eu posso, aqui, já utilizando outras funções que já tinham nas outras versões, né? De selecionar, por exemplo, os pilares que eu quero e dentro desses pilares eu também consegui editá-los. Ok? Mais um abraço.